Mais de 2.500 quilômetros de linhas de transmissão de energia elétrica vão ser construídos no país nos próximos anos. Com os novos empreendimentos leiloados hoje em São Paulo, a ideia é reduzir os riscos de queda no fornecimento de energia e criar infraestrutura em locais onde está prevista a instalação de parques eólicos, que utilizam o vento para a geração de energia. 4 lotes foram arrematados durante o leilão da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL. Ao todo, vão ser construídos 2.550 quilômetros de linhas de transmissão no país. Os investimentos no setor chegam a 3 bilhões e 600 milhões de reais. As empresas vencedoras do leilão são aquelas que ofereceram a menor remuneração para prestar o serviço. A EletroSul Centrais Elétricas vai construir 2.169 quilômetros de linhas de transmissão no Rio Grande do Sul. Já as empresas que integram o consórcio Paraíso vão ser responsáveis por erguer 265 quilômetros de linhas no estado do Mato Grosso do Sul. Em Goiás, vão ser construídos 11 quilômetros de linhas de transmissão entre as cidades de Paranaíba e Itumbiara. A empresa ganhadora foi a Celg Geração de Energia. E no Amapá, a Isolux Projetos vai construir 105 quilômetros de linhas. Entre os objetivos dos empreendimentos arrematados nesta terça-feira aqui na Bovespa, estão a transmissão de energia a locais onde há novas indústrias, a criação de infraestrutura para futuros parques eólicos e a diminuição do risco de queda no fornecimento de energia elétrica para o consumidor. Os empreendimentos licitados nesta manhã irão permitir maior confiabilidade ao sistema elétrico brasileiro. Isso significa que quando nós estivermos transportando elétrons do centro gerador para o centro de consumos, com a maior quantidade de caminhos para esses elétrons fluírem, caso sejam identificados distúrbios ou problemas em um ou outro caminho, nós teremos sempre uma outra alternativa para fazer chegar esse elétron à casa do consumidor sem a interrupção de energia elétrica. Os contratos vão ser assinados em fevereiro e ter duração de 30 anos. Para o final deste ano e para o ano que vem, a ANEL prevê novos leilões. No que diz respeito ao segmento de transmissão, nós temos ainda este ano, no dia 19 de dezembro, aqui na Bolsa, vamos realizar um leilão de transmissão com investimentos da ordem de 5 bilhões de reais e nós já temos dois leilões já escalonados para 2015. Segundo a ANEL, as novas linhas de transmissão leiloadas hoje começam a operar entre 30 e 42 meses. A ANEL, as novas linhas de transmissão leiloadas hoje começam a operar entre 30 e 42 meses. A ANEL, as novas linhas de transmissão leiloadas hoje começam a operar entre 30 e 42 meses. A ANEL, as novas linhas de transmissão leiloadas hoje começam a operar entre 30 e 42 meses.